Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia oito de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Inscrições para a nona-feira do peixe começa na segunda-feira. Idoso morre por covid-19 no município, o primeiro caso registrado no ano. Cresce a venda de medicamentos para doenças mentais. Prefeitura de Três Lagos pretende investir na implantação de telemedicina. O rendimento mensal de mulheres é 27% menor que os homens em Mato Grosso do Sul. Café com Negócios acontece hoje e história de duas mulheres de sucesso serão destaques no evento. Primeira parcela do IPTU ou pagamento à vista vence no próximo dia 11. Em nossos estúdios, vamos receber a secretária de Finanças, a Soila Garcia, que vai falar sobre o assunto. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e daqui a pouco vamos falar, Ana, de violência doméstica. Dois casos que acabaram sendo investigados pela polícia por decorrência de agressões e também de estupro praticado pelos companheiros. E ainda sobre uma ação da primeira e terceira delegacia de polícia civil que resultou no fechamento de uma boca de fumo no Jardim das Paineiras. Todos os detalhes daqui a pouco, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco a gente vai falar de dois delitos que aconteceram aqui em Três Lagos que chamou a atenção. É a falsa comunicação de crime. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está ligada no RCN Notícias. Um feliz Dia Internacional da Mulher a todas que nos acompanham. E hoje eu trago uma reportagem especial sobre a importância da representatividade feminina na política. Já, já você acompanha o conteúdo completo sobre esse assunto. 6h32 agora, 6h32min. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 26 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nessa manhã de sexta-feira? Bom dia para você. É, sextou! Sextou! Graças a Deus chegou a sexta-feira, Antônio Luiz. Passou rápido, né? Antes de mais nada, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Eu sei que esse dia deveria ser uma comemoração diferente, né, Ana? Para todas as mulheres, principalmente com sobre a desigualdade salarial, sobre um punhado de pontos. Hoje em dia, a gente abre aí os jornais, aí vê nos portais de notícias sobre feminicídios e isso a gente vê a desigualdade que existe entre os sexos. Então, mas de qualquer forma, parabéns, porque esse dia é um marco. Exatamente, né? É um momento para a gente fazer reflexões sobre várias situações. Obrigada, viu, Totó? E parabéns para todas as mulheres, né? Isso, para você também, viu, Renata? É. É isso aí. Valorize, viu? Vocês valorizam o que vocês têm de melhor. Mas vamos lá, Antônio Luiz. Como que está a temperatura e a umidade relativa do ar? 27 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos, com a umidade relativa do ar alta em 79%, Ana. Bastante, né? Está boa, né? Está boa. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagos, a gente vê um tempo aí parcialmente nublado e tudo, mas eu fiquei sabendo que tem um calorão chegando por aí, Ana. Como é que é? Antônio Luiz, me fala, eu achei que já tinha passado a pior fase, né? Gente, ainda tem mais uma onda de calor que vem na próxima semana. Pode isso? Mato Grosso do Sul que se prepara, viu, gente? Uma nova onda de calor deve se estabelecer por aqui a partir de segunda-feira. A previsão é de que perdure até o dia 16 de março no próximo sábado. A boa notícia é que deve ser a última do verão de 2023, 2024, viu? Todos os municípios de Mato Grosso do Sul serão atingidos pelas temperaturas até 5 graus acima da média. A previsão, inclusive, é do clima-tempo que prevê o mesmo para a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Goiânia. De acordo com o meteorologista Guilherme Alves, o ar quente ganha força na região do Paraguai e norte da Argentina ao longo desta semana. Essas regiões terão calor intenso até pelo menos o dia 15. No oeste da região Sul, Sudeste de Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo, é onde as maiores temperaturas deverão ocorrer neste período. O meteorologista explica que a Organização Meteorológica Mundial considera como uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média durante 5 dias consecutivos. E a tendência é que a umidade relativa do ar não ficará baixa conforme o clima-tempo. As máximas previstas para Três Lagoas serão de 39 graus na próxima semana e há previsão de chuva para quase todos os dias na próxima semana. O mês de março também ele marca a transição do verão para o outono. Então durante essa época os dias começam a ficar mais curtos Antônio Luiz. vai se preparando porque na próxima semana vai ser calorão previsão de 39 graus para Três Lagoas para várias cidades de Mato Grosso do Sul Corumbá pode chegar a 40 graus chega a 39 a sensação acaba ultrapassando. Eu achei que a gente já estava se despedindo isso que é a última isso que é a última onda de calor. É, mas vai ser daquelas. Será que a gente vai ter um inverno também mais intenso assim como está sendo calor eu duvido muito ainda mais com essa época vai ser a gente vai ter uma semaninha aí de frio dá para puxar a cobertinha aí para os pés. Olha, eu espero que eu não vejo a hora de chegar frio nunca gostei muito de frio de inverno mas não suporto mais esse calor. Eu já desacostumei. Ai, está muito quente gente, essa olha, 39 graus quando fica ali nos 33 para mim está de boa mas passou disso não dá, né? Mas está judiando do couro, viu? Gente, está aí então viu? Prepare-se mais uma onda de calor para a próxima semana antes que é a última, né? Logo vem aí o outono, o inverno vamos ver 6 horas e 38 minutos 6 e 38 vamos agora de informações do setor policial vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial infelizmente a gente já começa falando, né? de casos de estupro que é lamentável nesse dia internacional da mulher a gente já começa falando de notícias tristes contra as mulheres inclusive, gente uma criança de apenas 7 anos teria sido violentada pelo primo de 14 anos o Alfredo Neto está acompanhando esses casos e tem mais detalhes para a gente Alfredo Neto bom dia para você e que notícias tristes, hein? Infelizmente, Ana começamos aí as celebrações do Dia Internacional da Mulher já com esses dois registros a qual duas mulheres acabaram sendo vítimas de violência doméstica de seus companheiros procuraram a Dan Delegacia de Atendimento da Mulher para denunciá-los inclusive de estupro quando é o sexo forçado contra a vontade da mulher o primeiro caso foi registrado ontem de manhã por uma mulher de 40 anos que teria relatado que está casada com um homem e esse homem de 46 anos teria a agredido por conta dela se negar a fazer relações sexuais com ele e após a agressão o mesmo teria tomado os remédios da vítima e dito que a vítima não tomaria o medicamento a mulher então começou a questioná-lo sobre a situação e o homem saiu deixando o carro da mulher trancado no outro dia a mulher procurou a Dan na manhã de ontem aonde fez a denúncia de violência doméstica e disse no depoimento dela que por várias vezes ela teria sido obrigada a manter relações sexuais contra a própria vontade com essa pessoa por conta ali das agressões o caso vai ser investigado como violência doméstica ameaça e também estupro o mesmo caso registrado com um idoso um homem de 76 anos que foi denunciado pela esposa de 46 a mesma diz que ambos estão casados há 17 anos e durante esse tempo todo de casamento sempre sofreu um relacionamento abusivo com agressões e por diversas vezes foi obrigada a manter relações sexuais com o companheiro contra a própria vontade a mesma procurou a delegacia após sofrer a violência doméstica registrou o botinho de ocorrência e o caso também será investigado como ameaça violência doméstica e estupro e o que mais chamou a atenção foi o caso dos dois do adolescente e da criança os dois primos o adolescente de 14 anos que teria abusado do primo de 7 anos e a mãe da criança de 7 anos procurado a DEPAC para poder registrar o boletim de ocorrência aonde foi feito as causas ali as circunstâncias não foram informadas temos as outras informações como o bairro outras coisas mas a gente não pode dizer porque é segredo de justiça mas chama atenção por conta de um adolescente e um pré-adolescente uma criança que está saindo dos 14 anos indo para os 15 acabar sendo já denunciado por esse ato infracional pela tia de ter praticado esse ato contra o próprio primo uma criança de 7 anos a polícia civil encaminhou esta ocorrência para a DAM delegacia de atendimento a mulher que também cuida de casos de crianças e adolescentes que vai junto com o conselho tutelar e a vara da infância e juventude investigar esse caso Ana lamentável né Alfredo Neto lamentável essas ocorrências a gente espera que realmente os culpados sejam punidos e que a polícia continue realmente investigando o poder judiciário muito triste esse tipo de situação mas Alfredo a gente fala agora de uma outra ocorrência tráfico de drogas a polícia prendeu um homem no jardim das paineiras aqui em Três Lagoas isso mesmo Ana policiais civis estavam fazendo investigação para tentar sanar aí crimes de furto aonde um suspeito de furto estava sendo investigado e foi flagrado entrando e saindo de uma residência ali no bairro Jardim das Paineiras conhecido antigamente como Zona Velha os policiais estranharam essa movimentação do rapaz entrar e sair rapidamente dessa casa e esse homem de 27 anos foi abordado com ele os policiais encontraram uma porção de crack e o mesmo disse ser dependente químico e fazer crimes de furto para manter o vício e que teria comprado a droga com um rapaz de 19 anos que seria o proprietário do local e seria o dono da boca de fumo os policiais foram até o local com apoio da terceira e primeira delegacia aonde dentro do imóvel conversando com o suspeito os policiais não encontraram nada de listo apenas o relato do usuário e 623 reais que estaria no bolso desse homem de 19 anos tudo em cédulas miúda o que caracterizaria a venda de entorpecentes o dinheiro foi apreendido vai ser periciado para ver se há risquícios de entorpecentes ali nas cédulas e o usuário de drogas de 27 anos foi trazido também para a delegacia onde protocolou o depoimento como testemunha auxiliar na acusação já o rapaz de 19 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e segue aqui na carceragem da primeira delegacia de polícia civil esperando a transferência para o presídio de segurança média caso seja decretado a prisão dele para acompanhar ao processo preso por conta da audiência de custódia aonde vai ser decidido se ele continua preso ou se responderá ao processo em liberdade Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação tá aí o Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas 6 horas e 44 minutos agora 6 e 44 e olha só gente dois casos chamaram a atenção da polícia roubos que nunca existiram para encobrir uma mentira ou uma perda neste ano a polícia civil descobriu dois casos onde as vítimas se contradisseram na hora de narrar os fatos a reportagem do Israel Espíndola que tem mais detalhes para a gente sobre este assunto pois é Ana Cristina e o nome deste delito é falsa comunicação de crime sobre este assunto eu vou conversar com o delegado titular do SIC setor de investigações gerais da polícia civil nos últimos meses dois casos chamaram a atenção de pessoas fazendo essa falsa comunicação é crime e vão responder na justiça eu gostaria que você explicasse para nós sobre isso correto como você disse em um período de apenas um mês foram duas situações semelhantes o ano passado tivemos vários casos também desse mesmo delito o que acontece com relação ao último caso na segunda-feira no último segunda-feira um cidadão procurou a delegacia de polícia DEPAC e registrou um boletim de ocorrência informando que indivíduos haviam mediante violência subtraído seu aparelho de telefone celular e a carteira contendo documentos nós passamos a investigar imediatamente após o registro da ocorrência a situação o que de fato teria acontecido pela gravidade que ele narrou e logo com análise de câmeras de segurança imagens de câmeras de segurança e algumas testemunhas nós observamos que ali havia alguma coisa que não estava batendo esse mesmo cidadão procurou a DEPAC em seguida e informou que havia achado o documento os policiais ali da DEPAC também dentro ali de um conhecimento que já existe do trabalho da experiência perceberam que havia algo também que não estava batendo e nos informou nós passamos a mudar o foco da investigação para ir para essa direção de uma falsa comunicação de crime e aí acabamos quando intimamos essa pessoa a vir à delegacia onde aqui a siga onde ele formalmente ouvido ele acabou admitindo que nada daquilo tinha acontecido que na verdade ele estava em um bar tinha feito um uso excessivo de bebidas alcoólicas estava alcoolizado tinha esquecido o que de fato tinha acontecido e por esse motivo ele registrou para se justificar da situação da perda desses objetos e do celular acabou registrando o boletim de ocorrência de roubo optou pelo roubo agora delegado essas pessoas acabam utilizando esses artefatos as artimanhas na verdade essa saída para tentar justificar uma possível perca uma justificativa até para a família só que acabam cometendo também um crime sim e assim e há fatos semelhantes em que há o registro da ocorrência até para justificar para familiares a perda ou o gasto de uma maneira excessiva com algum tipo de consumo de alguma coisa ilícita ou fora dos padrões e acaba optando por fazer esse boletim de ocorrência importante dizer que isso atrapalha o trabalho da polícia a polícia militar vai se dedicar a essa ocorrência a polícia civil vai se dedicar a essa ocorrência mas sobretudo como você disse ele incorre na prática de um crime que está previsto no código penal que é o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção e ele pode ser penalizado por isso responder por isso existe pena pena de detenção em que ele vai de alguma forma ele vai sim acabar sendo responsabilizado por essa prática que digamos no mínimo irresponsável agora delegado pode até parecer infantil e inocente mas a mentira tem perna curta e os policiais do SIG trabalham com indícios ou seja está todo dia investigando acaba descobrindo essa mentira sim porque assim são pequenos detalhes a gente trabalha com isso todo dia não só a SIG com todas as outras delegacias aqui do município do estado do país ou a polícia militar então detalhes pequenos acabam entregando que ali há alguma coisa que não está fechando com o que narra e foi o que aconteceu nesse caso as alegações ali não batiam muito mas mesmo assim diante da gravidade da situação como eu disse que foi narrada imediatamente iniciamos as diligências visualizamos imagens de câmeras de segurança testemunhas inclusive descobrimos onde ele estava que era esse bar e aí acabou se apurando isso e como eu disse ele veio até a DEPAC informou que tinha achado e mudou toda a história os policiais ali também na experiência já perceberam comunicaram a gente também e aí tudo fechou para a comprovação disso ele foi intimado ele veio até aqui e acabou admitindo tá certo delegado obrigado pelas informações independente ou não da história essas pessoas que cometem esse tipo de crime vão ter que se acertar é na justiça volto aos estúdios obrigado Israel como que pode né a gente precisa ter coragem na delegacia registrar um boletim de uma falsa ocorrência algo que não aconteceu hein Antônio Luiz que coisa né é incrível né eu acho que sei lá síndrome do crime perfeito achar que a polícia vai ignorar os fatos não vai apurar realmente se aconteceu é porque é um coisa séria sim e com tantas outras investigações que a polícia tem para fazer né de outros casos tão sério ah gente fala sério é crime gente olha só né você foi lá atrás de você vai responder por isso agora sim com certeza e da cadeia tá é fica alerta viu gente fica atento com isso daí com essa mentiraiada seis horas e cinquenta minutos agora seis e cinquenta a gente fala agora sobre saúde porque a covid-dezenove fez mais uma vítima em Três Lagoas foi no último dia vinte agora de fevereiro e foi divulgada somente nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde essa gente é a primeira morte registrada pela covid-dezenove em Três Lagoas neste ano o repórter Emerson Willian traz um parâmetro pra gente da atual situação da covid aqui em Três Lagoas Emerson Apesar da Organização Mundial da Saúde a OMS ter decretado o fim da pandemia em maio do ano passado a covid-dezenove ainda continua preocupando moradores de Três Lagoas e de todo o Brasil segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde nesta semana a covid-dezenove fez a primeira vítima aqui em Três Lagoas no final do mês de fevereiro sobre este assunto nós vamos conversar com o médico da família e comunidade Vinícius Neves que vai falar pra gente a respeito dessa morte Vinícius o que se sabe sobre esse paciente que morreu de covid-dezenove e que é daqui de Três Lagoas É registramos aí um óbito já de covid esse ano e aí na verdade a expectativa é a possibilidade de nós termos outras situações como essa visto que o número de casos tem aumentado bastante em geral nesse caso é uma pessoa mais idosa que tinha problemas de saúde já prévios e é a população com quem a gente mais se preocupa pessoas idosas pessoas que fazem parte do grupo de risco então são principalmente idosos pessoas que tem problemas de saúde prévia as gestantes e principalmente as pessoas não vacinadas a gente vê que no Brasil o número de óbitos tem aumentado muito esse ano já foram mais de mil por covid e a principal faixa das pessoas que tem sofrido é essa os não vacinados os problemas de saúde e as pessoas com mais idade só para deixar claro essa pessoa que morreu é um homem de 80 anos ele morreu na última semana do mês de fevereiro Vinícius Três Lagoas registrou mais de 100 casos de covid-19 só no mês passado e se a gente for olhar para o mês de janeiro foi um aumento assim exponencial o que que dá essa diferença de casos entre um mês e outro é uma tendência já que a gente esperava a gente vê que na covid assim como nas gripes a gente tem as ondas quando sobe em uma determinada época fica um mês dois meses aí com aumento de casos depois decai no mundo já vi aumentando esses casos antes um pouco ali do carnaval o número de casos de covid já vi aumentando bem e no pós-carnaval com as viagens aglomerações a tendência é de que aumentasse mesmo então isso está na verdade correspondendo à expectativa que a gente já tinha de que o número de casos tenha aumentado deve aumentar ainda um pouco mais para daqui um tempo voltar a uma normalidade melhor e as variantes o que tem sido visto aí sobre essa questão das variantes a gente vê que elas não são mais graves não causam mais ou menos morte do que as variantes anteriores mas novas variantes sempre tendem a contaminar mais então a gente vê que está espalhando espalhando muito rápido são vários surtos em ambiente de trabalho por exemplo que a gente tem acompanhado e o número de casos mais graves assim eles estão relativamente controlados mas principalmente porque hoje a população já está mais ou menos bem vacinada certo Vinícius nesse início do ano a gente tem falado muito sobre diversas infecções por doenças por vírus é dengue é covid-19 é gripe e isso acaba deixando muitas pessoas confusas até sobre os sintomas como que a gente faz para diferenciar o sintoma da covid-19 por exemplo tudo é muito parecido se a gente pegar por exemplo dengue, covid e gripe a covid e a gripe e outras gripes a covid é uma gripe também você não consegue diferenciar só pelos sintomas você tem um teste específico para fazer em relação a isso em relação a dengue e covid as duas pode dar febre muita dor no corpo a pessoa fica mais prostrada dor de cabeça diarreia tudo é comum mas se você tiver mais sintoma respiratório é mais esperado que seja covid mesmo o vírus que mais circula aqui no nosso município isso pelo rastreamento que a gente faz aí semanalmente a gente vê que o que mais circula é o vírus da covid-19 mesmo então se a pessoa está gripada com aquela gripe clássica a chance de estar com covid é muito grande então o que a gente pede na verdade no fim das contas é que a pessoa procure uma unidade de saúde para receber orientação adequada porque o profissional lá ele vai ter melhor o critério de como diferenciar e de te orientar qual remédio pode tomar qual não pode que situação hidratação repouso isolamento que na covid é extremamente importante vamos reforçar então a população a respeito da importância da vacinação com prevenção aí contra o vírus da covid a grande medida de proteção que a gente tem ainda é a vacina a gente viu que no início surgiram muitas fake news tentaram sustentar elas mas elas foram derrubadas totalmente porque a ciência avançou e demonstrou e a aplicação das vacinas seja no município no estado ou no Brasil mostrou que os efeitos colaterais foram raríssimos quando aconteceram e em contrapartida a gente só controlou a pandemia com a vacina então vacinar as crianças a partir dos seis meses é fundamental porque é a população que tem sofrido né a população não vacinada que tem ficado grave que tem vindo a óbito então precisamos vacinar muito obrigado pelas informações Vinícius então tá aí a respeito das infecções por covid-19 reforçando mais uma vez a questão da vacinação que é super importante a principal forma de proteção contra o vírus da covid mais informações a respeito da covid-19 aqui em Três Lagoas e região você pode acompanhar também no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson gente fica aí né o alerta olha aí casos de covid dengue aumentando neste período do ano em casos de sintomas procure as unidades de saúde 6h56 agora a gente fala sobre a feira do peixe né gente é começa na próxima segunda-feira agora dia 11 de março as inscrições para os interessados em comercializar pescados aqui em Três Lagoas eu conversei com o responsável pela feira aqui de Três Lagoas o administrador que deu mais detalhes pois é na próxima semana terá início então um período de inscrição para as pessoas que pretendem comercializar vender peixes aqui na feira central para a gente falar sobre esse assunto sobre a feira do peixe como será este ano eu converso agora com Vadinho Félix Vadinho como que será esse ano a feira do peixe a feira este ano vai ser das 6 da manhã até as 18 horas que vai acontecer na quinta-feira no dia 28 de março então nós estamos abrindo inscrição que começa segunda-feira mesmo para aqueles que não são feirantes virem até aqui na feira central na administração e fazer o cadastro precisa estar munido de documentos pessoais e comprovante de residência Vadinho vai ser quinta e sexta-feira? não é só na quinta só na quinta é isso nós vamos ter a feira normal na quarta-feira à noite e na quinta-feira só a feira do peixe que ela fica sem intervalo vai e começa às 6 da manhã e vai até às 18 horas mesmo sexta-feira sendo a sexta santa não foi bem? não porque aí o pessoal já comprou pescado todo mundo já está em família é feriado a feira na sexta-feira inclusive não vai funcionar à noite ela é fechada porque nos anos anteriores vocês chegaram a realizar dois dias? não, não, não sempre foi na quinta foi sempre um dia na quinta-feira então aí na sexta-feira a gente fecha toda a atividade aí só volta no sábado normal feira normal no sábado e qual que é a expectativa de vocês de pessoas comercializando peixes aqui? olha Ana a gente a gente espera sempre o melhor o ano passado nos surpreendeu achamos que ia vender pouco acabou vendendo mais de 20 toneladas de peixe então esse ano a mesma coisa os pescadores que trabalham com esse pescado esperam esse dia então eles já fazem estoque de peixe já está tudo preparado congelado para vir trabalhar então por isso que eu convido você que trabalha com pescado queira vir trabalhar na feira central aqui somente para esse dia é só vir fazer o cadastro aqui a inscrição desculpa a inscrição que a partir de segunda-feira estamos aqui das 7 às 11 e da 1 às 5 realizando essa inscrição e a inscrição vai até quando? vai até eu não me lembro muito bem mas é uma semana antes de fechar a data ali e vocês cobram que cada um comercialize um tipo de peixe ou não? todos podem comercializar as mesmas espécies? não é livre desde que os peixes estejam de acordo com as especificações ambientais de acordo com as especificações de vigilância sanitária é livre ele pode estar preparado pode estar pode estar in natura pode estar cortado pode estar temperado como muita gente tem vende o camarão vende o camarão seco o camarão temperado o camarão empanado os peixes já preparados processados já em bandejas então assim é livre desde que esteja em condições pois é a gente viu no ano passado uma movimentação muito grande aqui na feira central até porque já por ser um espaço coberto fica mais fácil também para a organização né Vadim e para quem vai comprar também ele já sabe que chegando aqui tem um local certo sim vamos funcionar das 6 da manhã até as 18 sem intervalo quer dizer a pessoa pode ir para o comércio fazer seu trabalho vir passar aqui pela feira e fazer sua compra já para o pescado para a sexta-feira santa vai ter outros produtos também sim nós vamos produtos de hortifruti grangeiros temperos estarão aqui à disposição para quem quiser comprar também e na quarta noite vai funcionar também? funciona vai funcionar a feira completa a praça de alimentação e a praça de hortifruti e grangeiros e aí na quinta de manhã a feira do peixe e a parte de hortifruti isso aí tem sempre alguns feirantes que preferem não vir trabalhar né a gente deixa livre nessa parte de hortifruti mas aqueles que trabalham com tempero com cheiro verde sabe que também é uma oportunidade porque o peixe o cheiro verde né combina exatamente demanda né isso obrigado a você Ana espero todos é isso aí gente feira do peixe então né as inscrições começam na próxima segunda se você é pescador se você comercializa peixes vende olha a oportunidade né de você vender os seus produtos aí o seu peixe na feira que vai acontecer agora na semana santa né na quinta-feira antes da sexta-feira santa as inscrições acontecem agora a segunda-feira a partir de segunda-feira vocês podem comparecer lá na feira central para poder fazer a inscrição sete horas e um minuto agora sete um Antônio Luiz a gente tem um recadinho agora porque nós estamos no mês do consumidor né isso mesmo Ana pois é e o grupo RCN acredita que juntos a gente pode fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim isso mesmo março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o nosso comércio e por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem aí batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade março é o mês do consumidor então comemore comprando em três lagos apoio a CITR que é a Associação Comercial e Industrial de Três Lagos que é mais uma iniciativa também junto com o grupo RCN e juntos a gente faz a diferença certo Ana? com certeza Antônio Luiz e olha só Tatói daqui a pouquinho falando em grupo RCN a gente vai fazer o sorteio da promoção do IPTU é gente se você não participou ainda pode participar e quem já participou fica na torcida quem mandou a foto do seu carnê do IPTU quem escreveu a palavra IPTUI daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio porque dói né quem será o contemplado quem será a contemplada quem vai ter o seu IPTU pago pelo grupo RCN daqui a pouquinho a gente vai saber e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo inclusive com a secretária de finanças que vai falar sobre o IPTU deste ano viu gente é daqui a pouquinho vamos no intervalinho e a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis Planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos, pacotes cirúrgicos internações, UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a Formeline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formeline Móveis Planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade Patrocínio ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário Março Mês do Consumidor Comemore comprando em Três Lagoas Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora sete horas e seis minutos e vamos falar agora sobre segurança você já conhece a Multiserv segurança monitorada e controle de acesso a Multiserv oferece para você o que é de mais moderno em segurança, em tecnologia e ainda com benefícios incríveis tem monitoramento de alarme com seguro olha só esse preço apenas 140 reais mensais é muito barato para você se sentir realmente seguro além do controle e monitoramento para prevenir incidentes caso ocorram a Multiserv conta com seguro de roubo e furto além de danos como incêndio queda de raio explosões e tudo isso custa apenas 140 reais incrível né a assistência é 24 horas os monitoramentos contam com a entrada de pessoas assistidas botão de pânico apoio de rondas motorizadas e também aplicativo no celular esperando o que então é só levar agora o seu monitoramento para a Multiserv que você ainda ganha dois meses de mensalidade liga agora 0800 500 1015 Multiserv Ana 7 horas e 7 minutos agora 7 e 7 bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia fique à vontade para interagir com a gente através do facebook do JP News facebook da cultura e da TVC tem o nosso whatsapp que é o 3509 7500 participe com a gente inclusive das nossas promoções agora são 7 horas e 7 minutos e hoje é o dia internacional da mulher né gente é embora a gente tenha conquistado tantos avanços muitas melhorias mas ainda tem muito que ser conquistado ainda né e a gente vê ainda muita desigualdade entre homens e mulheres apesar de ter se passado tantos anos né olha só para vocês terem uma ideia análises do DIES o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos divulgado nesta semana mostram que as mulheres sumatogrossenses tem rendimento mensal 27% menor que os homens os dados são do quarto trimestre de 2023 da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua conforme a pesquisa no Mato Grosso do Sul 616 mil mulheres estão ocupando posto de trabalho 40 mil encontram-se desocupadas e outras 489 fora da força de trabalho por diferentes motivos das que estão ocupadas a média salarial é de 2.600 reais enquanto a média salarial dos homens é de 3.600 reais além disso 32% ganham até um salário mínimo 32% atuam na informalidade e 31% sem contribuírem para a previdência social observando os dados nacionais o DIES aponta que as mulheres dedicam mais de 925 horas a fazeres domésticos são quase 16 horas por semana o que representa 15 dias a mais que os homens destinam para as tarefas domésticas o cuidado dos filhos também foi calculado já que as mulheres com filhos na creche tem mais chances de conseguirem trabalhar ainda segundo a pesquisa com mais horas dedicadas aos afazeres domésticos as mulheres além de serem maioria no contingente de desocupados enfrentam dificuldades de crescimento profissional e de chegar aos cargos de direção e gerência estão alocadas em ocupações com vínculos formais e ganham menos do que os homens é importante destacar que a lei 14.611 de 2023 e o decreto 11.795 de 2023 e a portaria 3.714 do mesmo ano existem para corrigir a disparidade salarial entre homens e mulheres tá então né gente dados do GES e do IBGE apontam que infelizmente as mulheres ainda ganham menos que os homens no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul 27% o salário é menor se comparado ao dos homens que é lamentável né porque as mulheres fazem mesmo serviço ou às vezes até melhor que os homens infelizmente ganha menos e muitas das vezes trabalha mais 7 e 10 agora 7 horas e 10 minutos falando ainda gente sobre essa data os espaços ocupados por uma mulher em cargos de liderança ainda são poucos e isso em qualquer esfera da sociedade aos poucos movimentos liderados por diversas organizações femininas tem tentado reverter esse quadro e a política tem sido um destes focos confira agora na reportagem do Emerson Willian sobre o dia internacional da mulher A conquista do voto feminino no Brasil completou 92 anos recentemente em 24 de fevereiro ao longo de quase um século mulheres podem votar e serem votadas em cargos eletivos apesar disso muitas barreiras culturais e ideológicas estavam impostas para impedirem a efetivação destas candidaturas no país tanto que se viu necessário em 1995 uma cláusula no código eleitoral em que os partidos devem cumprir com no mínimo 30 e no máximo 70% a quantidade de candidaturas por gênero nas eleições o que passou a ser obrigatório em 2009 neste ano devem ocorrer as eleições municipais de 2024 em Três Lagoas e nos mais de 5 mil municípios do país Segundo a promotora de justiça do estado de Mato Grosso do Sul Luciana Rabelo instâncias superiores e sociedade civil organizada devem fiscalizar para que as regras continuem sendo cumpridas neste ano E essa iniciativa é muito importante deve também ser fiscalizada não só pelo Ministério Público Estadual que é responsável pela fiscalização mas também por toda a sociedade civil e também por organizações não-governamentais O porquê disso? Porque é importante que a gente faça cumprir essa legislação e que a sociedade tenha conhecimento dessa legislação e da importância de que candidatos mulheres que tenham realmente o respaldo dos seus partidos capacitação por parte dos partidos aplicação dos recursos políticos do partido para suas candidaturas consigam concorrer em igualdade de condições com os homens candidatos Recentemente um caso de descumprimento desta regra durante as eleições de 2022 chegou a uma conclusão que resultou na cassação de mandato do deputado estadual por Mato Grosso do Sul Rafael Tavares Em outros municípios no interior do estado a fiscalização também julgou como ilegal as candidaturas que fraudaram a regra de cotas Para a promotora estes casos mostram aos eleitores a importância de debater o respeito às regras e à democracia Já houve a cassação de candidaturas de homens porque o partido político não respeitou a cota de gênero Podemos dar como exemplo candidaturas que foram revistas na cidade de Paranhos e de Ladário no nosso estado por conta da atuação do Ministério Público Estadual Nas últimas eleições nós chegamos a apenas 18% de candidaturas femininas que efetivamente conseguiram alçar os cargos políticos e os cargos seletivos Isso demonstra a importância de uma maior conscientização educação e principalmente de uma maior fiscalização inclusive por parte das candidatas mulheres no interior dos seus partidos a exigirem que tenham capacitações que tenham as mesmas oportunidades e o mesmo investimento que as candidaturas dos homens em seus partidos para que a gente possa mudar esse quadro nas próximas eleições Segundo dados do Censo IBGE tanto o Brasil quanto o estado de Mato Grosso do Sul e o município de Três Lagoas tem a população feminina superior à masculina Ainda assim as mulheres ocupam poucos espaços em cargos de liderança Elas são apenas 31% segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria E isso também reflete na política onde a maior parte dos eleitos são homens Para a advogada civil Pamela Campoy a cota de gênero não tem por objetivo a discriminação de homens na política mas funciona como um amparo às mulheres que querem atuar neste campo Porque é para incentivar e auxiliar as mulheres a terem essa vontade e essa esperança de estar em cargos de poder em cargos de comando que não é o que ocorre hoje em dia Então eu acredito que essas cotas não sejam uma forma de discriminação masculina jamais porque o homem ele não perde ou é muito difícil ele perder essa posição de privilégio que ele tem na sociedade Então visando objetivando que a mulher ela tenha acesso a cargos políticos para que consiga olhar para outras mulheres e para que a gente possa ter políticas públicas voltadas a problemas para mulheres essas cotas são muito importantes A advogada também cita leis de autoria feminina que trouxeram importantes mudanças para os direitos civis no país Foi a lei da importunação sexual que teve iniciativa da senadora na época Vanessa Graziottin A lei do acompanhante que teve iniciativa da senadora Ideli Salvat e a lei da violência política contra mulheres que foi proposta pela deputada federal Rosângela Gomes Essas leis foram importantes porque até então por exemplo na lei do acompanhante ela garantiu que a mulher pudesse escolher um acompanhante no parto e no pós-parto A lei de importunação sexual ela foi importante ela é importante porque tinha uma linha tênue entre o que era ou não estupro e a mulher era importunada sexualmente e não tinha nada que regulamentasse esse tipo de ato libidinoso contra a mulher Mesmo com muitos avanços uma mulher ocupar um cargo político ainda requer muita resiliência e desafios A vereadora por Três Lagoas Evalda Reis acredita que ainda há muito a ser feito para garantir a equidade de gênero na sociedade civil Falta mais incentivo a essas mulheres mostrar para elas o poder que elas têm o trabalho significativo que cada mulher tem o que ela tem para oferecer para a sociedade que o trabalho da mulher não é diferente que a mulher tem capacidade tem competência então o que falta dentro dentro dessas estruturas levar esse conhecimento a essas mulheres e convidá-las a participar mais da vida pública conhecer mais essas estruturas políticas que hoje se você for pensar Emerson tudo é política aquela mulher que vai no posto de saúde que anda a comunidade que vai na escola que às vezes ali ela detecta uma deficiência ela vai levar isso ao seu representante político então ao passo que ela está ali dentro de um partido político ela vai levar aquele anseio então ela já está fazendo política Hoje como presidente do movimento democrático brasileiro o MDB partido em que atua mais de duas décadas Evalda coloca como prioridade o cumprimento das regras que trazem uma maior diversidade na política Essa equidade trabalhar no sentido da equidade e valorizar essas candidaturas femininas a pontos de que elas também estejam dentro desse contexto desse trabalho desse favorecimento para que ela também conquista realmente a sua vaga e a sua cadeira no parlamento Três Lagoas ao longo de toda sua história política teve apenas 22 vereadoras A legislatura com maior representatividade feminina ocorreu entre os anos de 1997 a 2000 em que tivemos oito mulheres eleitas De lá pra cá esse número foi variando e hoje a casa conta com cinco vereadoras eleitas democraticamente pelo povo Três Lagoense Ainda assim apenas uma mulher ocupou a presidência da Câmara Municipal sendo ela Vilma Luzia Lara entre 1997 e 1998 Apenas duas mulheres se elegeram como prefeitas em Três Lagoas Simone Tebert em 2004 e Márcia Moura que assumiu a prefeitura em 2010 e foi eleita em 2012 Na Assembleia Legislativa apenas três dos 24 deputados estaduais eleitos em 2022 são mulheres sendo Gleice Jane Lia Nogueira e Mara Caseiro Na Câmara dos Deputados dos oito deputados federais por Mato Grosso do Sul apenas uma é mulher sendo ela Camila Jara No Senado Federal o Estado é representado por duas mulheres Soraya Tronik e Tereza Cristina Apenas Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal tem duas das três cadeiras de senadores por unidade federativa ocupadas por mulheres Dos 31 ministérios do governo federal apenas oito é ocupado por mulheres Simone Tebert que vem da política treslagoense é a atual ministra do orçamento e planejamento sendo este o cargo mais alto administrado por uma mulher de Três Lagoas sete horas e vinte minutos sete e vinte Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora Totó Isso mesmo Ana no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa pra sua saúde afinal de contas são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas isso mesmo dia todo todos os dias tem também os centros de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar tudo a sua disposição oferecendo o melhor tratamento são mais de vinte convênios atendidos além do particular que tem suporte completo do hospital que existe aí há mais de cento e quatro anos oferecendo saúde e qualidade pra Três Lagoas e região Ana sete horas e vinte e um minutos sete e vinte e um vamos no intervalinho na sequência a gente volta pra conversar ao vivo com a secretária municipal de finanças a já já apoio hospital auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na capitão linto mansini três mil quinhentos e sessenta e cinco r c n notícias o grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade patrocínio aceita L associação comercial e industrial de três lagoas a casa do empresário março mês do consumidor comemora e comprando em três lagoas uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois cartão auxiliadores do bem construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro vem a construir com a gente são mais de trinta anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a form line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes form line móveis planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço rua maria guilhermina esteves treze e trinta e sete ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas agora são sete horas e vinte e cinco minutos sete vinte e cinco vamos ao vivo agora para a capital para campo grande vamos com a participação do Gerson Vassoff que chega com informações para a gente direto da CBN campo grande oi Gerson bom dia para você e quais são as informações o Gerson então tivemos um probleminha na conexão com o Gerson Vassoff daqui a pouquinho ele volta mas agora nós vamos falando sobre o IPTU nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a secretária municipal de finanças a Soila Garcia nossa entrevistada do dia para a gente falar sobre o imposto predial né porque na próxima semana já começa o pagamento né vence a primeira parcela o pagamento à vista no dia 11 agora de março para a gente falar sobre este assunto nós convidamos a secretária quem eu agradeço viu Soila por ter aceito o nosso convite bom dia seja muito bem-vinda bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes do grupo RCN né nós da gestão Angelo Guerreiro que agradecemos aí a oportunidade de falar um pouquinho né do imposto que vence agora segunda-feira dia 11 né tendo contribuinte a opção de pagar à vista com 20% de desconto ou em 10 vezes com vencimento também no dia 11 da primeira parcela muitas pessoas os contribuintes já receberam os seus carnês ou ainda não a maioria tanto que o correio né já informou nós que conclui agora no sábado mas eles iniciaram o processo de distribuição no mês de fevereiro logo no início né então já está todo aí evapora a entrega do IPTU e também os outros pontos os canais de entrega também que é o passo municipal através do site enfim todo esse mecanismo para as pessoas obterem aí seu IPTU 2024 Suela e para esse ano como que está houve realmente aumento a gente tem recebido algumas reclamações de ouvintes falando nossa mas meu imposto veio caro esse ano o que que aconteceu vocês têm recebido reclamações nesse sentido como que está na verdade são reclamações ou dúvidas pontuais né Ana como nós já tivemos aqui anteriormente houve uma atualização de valores no sentido o aumento é 4.82 que é atualização isso para todos os carnês 100% dos carnês em torno de 25 mil carnês houve uma alteração no sentido que foi constatado através de um levantamento em que a pessoa tinha terreno e no decorrer de 2021 22 houve a construção então pegou e houve esse levantamento onde concluiu que é uma área construída então é um levantamento correto é uma cobrança correta em que as pessoas anteriormente estavam pagando para uma área menor ou que era terreno e construiu ou era uma edificação menor e ampliou ou seja e nesses casos as pessoas podem procurar o setor de tributação pode ter havido algum erro em alguns casos ou não não tem como reverter a situação todos os protocolos de levantamento ou dúvida porque as vezes as pessoas estão em dúvida esclarece ali mesmo né a gente tem o mapa da casa dela anterior e o atual para 2024 e vocês também contribuinte podem estar verificando no carnê de 2023 e 2024 fazendo uma conferência né mas lá pessoalmente pessoal tem um mapa onde identifica o que era cobrado e o que está sendo cobrado em 2024 e a maioria já se destaca ali já consegue sanar dúvida ali mesmo mas até o dia 11 Ana para as pessoas que ainda estiverem dúvida podem estar fazendo essa visita lá no passo se não conseguiu sanar de repente a pessoa ainda está em dúvida ainda não está coerente meu IPTU realmente aumentou não está correto aí é feito um protocolo de vistoria então esse protocolo de vistoria ele acaba fazendo com que o contribuinte ali pegue e acaba acreditando o seu direito no sentido assim passou o dia 12 eu tenho um requerimento de levantamento então ele ainda consegue pagar ou com desconto ou a primeira parcela sem juros sem nada então por isso que é muito importante até o dia 11 a gente tem alguns horários de pico a gente fala que das 7 às 8 não tem praticamente ninguém no horário também do meio dia horário de almoço 4 horas da tarde está super tranquilo lá então procurem se tem a dúvida quanto antes porque todo mundo brasileiro deixa para a última hora então provavelmente na segunda-feira estará bem tumultuado passou desse período então do dia 11 e já não tem como resolver a situação se veio mais caro se foi algum erro é na verdade ele tem até o direito de questionar mas ele já vai ter perdido o direito dos 20% de desconto ou pagamento sem juros da primeira parcela porque quem pagar na segunda-feira já ele tem esse direito de 20% de desconto ou ele pode pagar a primeira parcela e assim sucessivamente exatamente até o dia 11 segunda-feira ou se ainda está em dúvida se não recebeu tem os pontos aí de whatsapp é próprio e-mail da prefeitura às vezes as pessoas não querem se deslocar a gente tem lá no site da prefeitura IPTU fácil um link é só clicar lá que tem todos os formatos de comunicação com a gente para não precisar ir no passo também e a gente sempre coloca à disposição tirem suas dúvidas tirem o IPTU com antecedência a regrinha básica também de comparar um IPTU seu do ano passado com esse você verifica nossa mas eu estava pagando zero em construção e realmente eu tenho uma casa já identificou ali o porquê do aumento eu pagava 50 e minha casa realmente é mais de 150 ou mais de 100 metros então a pessoa tem como ali também fazer essa conferência exato e pelo próprio site ela consegue imprimir o boleto quem não recebeu é só colocar os dados ali o BIC certinho que consegue imprimir as informações que nós solicitamos ali pelo site para o IPTU 2024 é o BIC e o CPF da pessoa aí já imprime já paga também como que está tem gente que já pagou seu IPTU mesmo não vencendo ainda já nós fizemos esse levantamento até a data de ontem cerca de 7 milhões nós já ocorreu de arrecadação num montante de 77 mas assim as pessoas estão procurando já pagar está tudo certinho a gente que já prefere já paga a vista já fica livre mas a gente vê que ainda tem uma inadimplência grande o IPTU melhorou um pouco no exercício 2023 eu achei até interessante até eu estava conversando com o nosso diretor Barbosa ontem de 2022 para 2023 houve um aumento de 9% das pessoas que estão se prontificando a efetuar o pagamento mas ainda assim existe um número muito grande quando você fala um lançamento de 66 mil carnês 22 nem procuram nem pagam a primeira parcela não pagam a vista nem se manifestam então esses 22 acabam aí carretando mais de 40% na nossa inadimplência que a gente já esteve falando outras vezes que era 50, 60% então eu vejo assim uma grande conquista as pessoas talvez estejam vendo o trabalho que está sendo realizado ou às vezes até as suas condições financeiras melhorou o que foi aí repercutir o pagamento do IPTU a gente agradece muito porque não é fácil o setor de cobrança ter que ficar executando protestando criando mais dificuldade para o contribuinte que ainda tem as custas judiciais que acaba aumentando esses valores então as pessoas que puderem praticar pagar a vista só tem a ganhar exatamente e qual que é a importância ou cheira das pessoas pagarem o seu imposto e o que acontece com quem não paga o seu imposto é isso que eu digo no sentido da pessoa né tivendo a oportunidade de estar pagando pagando a vista ou pagando parcelado que seja porque quando ela fica inadimplente vamos dizer todo o final do ano mês de dezembro esse IPTU se torna dívida ativa então no mês subsequente por exemplo agora em 2024 a gente já está efetuando as cobranças foi lançada em dívida então o IPTU se tornou dívida com o município e isso só vai acarretando mais multas juros e correções quando ultrapassa um ano para o outro correções também então o que que acontece aí nessa linha de não ficar inerte não deixar prescrever que o município não pode deixar prescrever o imposto ele tem que fazer a cobrança através da justiça né do tribunal de justiça ou através do cartório para o testano então esses são os dois mecanismos que gera custa para o município e o setor de finanças desde 2021 também criou um setor de cobrança de dívida ativa onde a gente fica analisando o contribuinte se esqueceu uma parcela ou se vai prescrever ou se está prestes a ir para protesto a gente liga entra em contato com a finalidade de não deixar mesmo adicionar essas custas mas ainda assim em alguns casos a gente teve um ganho muito positivo com essa implantação desse setor de dívida ativa mas ainda assim alguns contribuintes deixam aí entrar para protesto e tudo mais e alguns ficam aguardando inclusive o programa de parcelamento de renegociação o refício o refício mas nos dois três anos a gente já tomou a iniciativa de não fazer mais refício porque as pessoas acabam acomodando também tem muitos contribuintes que vão lá nesse período nós tivemos dois ou três refícios na gestão do nosso prefeito Angelo Guerreiro foram lá parcelaram e depois param de pagar esperam outro refício então quando foi o último refício nós deixamos bem claro que não haveria mais porque as pessoas tinham que criar aquela rotina de pagar então para esse ano também para ser um ano eleitoral nós não vamos ter essa conduta mas a gente fortalece dia 11 o IPTU 2024 para as pessoas ou entrarem em contato com a gente o correio também para quem não recebeu eu mesmo recebi o meu ontem em casa mas estão entregando já faz algum tempo já está disponível no site também desde o dia 2 de janeiro dia 3 de janeiro então não tem como prorrogar ou ter alguma linha de dificuldade porque os mecanismos para retirada nós temos e oferecemos certo e lembrando que é o imposto que vai direto para a conta do município o município pode aplicar onde quiser esse valor esse valor que é arrecadado o ano passado em torno de 33 milhões ele é ofertado no mínimo nesse bolo todo educação e saúde pelos índices constitucionais e também infraestrutura toda aquela manutenção que é dada para toda população treslagoense por isso que é importante as pessoas pagarem porque é um recurso que não precisa ficar aguardando o deputado enviar a emenda vai direto para o caixa e geralmente quem paga o seu imposto tem esse dinheiro revertido para asfalto que você está colocando e a gente tem visto muitas obras nesse sentido em Três Lagoas por isso que é importante as pessoas também colaborarem cobra mas também é importante pagar os seus impostos sim o reflexo é o trabalho que a gente vem executando em prol da população o imposto é recolhido e destinado a esse tipo de trabalho seja numa escola seja no posto de saúde seja também em matéria de infraestrutura assistência social esporte temos aí 10 pastas que são rateado o orçamento e esse valor do PTU ele é livre para aplicação maravilha Sueli eu quero agradecer pela tua presença deixar os microfones abertos para suas considerações quem tiver dúvidas então quem tiver alguma reclamação corra ainda dá tempo aproveite hoje sexta-feira porque segunda-feira já vence a primeira parcela o pagamento à vista com desconto exato às vezes era para mim até segunda-feira porque hoje sexta-feira é o dia mais tranquilo até que eu falo acho que as pessoas deixam tudo para a última hora e a última hora vai ser segunda-feira e segunda-feira geralmente é bem tumultuado então procurem nós lá no Paço Municipal estamos à disposição estamos lá todos os guichês de atendimento toda a diretoria em prol de ofertar um bom um bom atendimento à população três-lagoense obrigada 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 tenhamos bom dia bom dia está aí a gente conversou ao vivo com a Secretária Municipal de Finanças a Suíla Garcia falando sobre o IPTU 2024 7h37 agora sim vamos para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassoff oi Gerson bom dia para você quais são as informações Bom dia para você Ana e para todos aí de Três Lagoas também a informação de hoje é na área do agro com aproximadamente 10 mil propriedades rurais sendo monitoradas como parte do programa Campo Mais Seguro o programa do Governo do Estado da Polícia Militar o Governo do Estado atua com um policiamento especializado preventivo e ostensivo no 79 municípios de Nato Grosso do Sul o trabalho do batalhão da Polícia Militar Rural subordinado ao comando do policiamento rural permite a padronização de protocolos e ações e com isso então tem conseguido êxito em diversas operações evitando crimes no abagiado roubo de gado e ainda efetuando prisões de envolvidos em outros tipos de roubo furto e crimes diversos nas propriedades rurais aqui de Mato Grosso do Sul o Tenente Coronel Maurício Pavão ele é comandante do policiamento rural do Estado e ele então afirmou aí que o trabalho teve início já há dois anos e no fim de 2023 o programa foi reestruturado agora em 2024 bom em dois anos de operação foram realizadas mais de 33 mil ações preventivas nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul então isso aí é um programa do governo do Estado junto à Polícia Militar Rural que promove uma fiscalização maior uma segurança maior no campo uma segurança maior nas áreas rurais aqui do nosso Estado e só vou terminar minha participação dizendo o produtor rural que deseja participar desse programa Campo Mais Seguro que deseja aumentar a segurança pode entrar em contato com a Polícia Militar Rural do Estado e solicitar uma visita técnica pelo número 6799202-1116 99202-1116 em casos de urgência e emergência também o atendimento é feito pelo número 190 mesmo da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul Ana tá certo Gerson muito obrigada pela tua participação ótimo dia pra você e pra toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete e trinta e nove agora sete horas e trinta e nove minutos nós vamos ao intervalinho na sequência a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Form Line móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 RCN Notícias E aí qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo em 100 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade Patrocínio A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário Março, mês do consumidor Comemore comprando em Três Lagoas Uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Que resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados Sob medida Especialmente para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 RCN Notícias 7 horas e 43 minutos agora 7h43 Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Margarete Lopes já está na audiência Margarete inclusive está aguardando Para participar lá do Café com Negócios Agora pela manhã A partir das 8 Agora vai começar um evento Lá no Papilon Mais um evento do Grupo RCN de Comunicação Que é o Café com Negócios A Margarete já está lá né Margarete Com a filha aguardando para começar o evento Para acompanhar lá o depoimento da Leda Garcia Da Érica né Enfim mulheres de sucesso aqui de Três Lagos Que vão participar de mais esse evento do Grupo RCN de Comunicação Muito bacana Eu quero agradecer também aqui a audiência da Patrícia Marques né Ela até mandou para a gente uma foto A Patrícia Marques que é assessora inclusive da vereadora Sayuri né Patrícia Ela está lá olha aí acompanhando o RCN Notícias Todos os dias ela acompanha o RCN Notícias Tomando cafezinho com a gente Faz questão de mandar a xícara do café Obrigada viu Patrícia Muito obrigada mesmo pelo teu carinho Pela tua audiência viu Muito simpática a Patrícia Marques É sempre muito solista né E sempre faz questão de nos acompanhar E diz olha Que todos os dias sejam nossos né Ana Você nos representa muito bem Obrigada viu Patrícia Você também Um ótimo dia para você 7h45 A gente fala agora sobre saúde Porque a venda de medicamentos Para tratar doenças mentais Vem crescendo no país Em Três Lagoas O número de pacientes atendidos Na rede municipal de saúde Para tratar esses problemas É preocupante A gente acompanha agora A reportagem do Sidney Cardoso Sobre este assunto A Jéssica toma medicamentos Para ansiedade desde os 23 anos Ela conta que os remédios Fazem parte de um tratamento médico contínuo E desenvolveu as crises Em alguns momentos de pressão Desenvolvimento da gente né 23 anos eu estava ali na faculdade Trabalhando Então assim a correria mesmo Do dia a dia mesmo né Nossa responsabilidade do dia a dia Que vai sobrecarregando Que acaba causando mesmo ansiedade É respirar e tentar manter a calma Ficar mais quietinha Parar um pouquinho Diminuir né O dia a dia Aquela correria Então a gente tem que Tentar parar um pouquinho Respirar e ficar mais calma O tratamento é feito com remédios Como o Prozac Que tem como princípio ativo O cloridrato de floxetina Para uso durante o dia E também o Loredron Que tem como princípio ativo O cloridrato de trazodona Para uso durante a noite Por causar um pouco de insônia A busca dos brasileiros Por medicamentos Para tratar a saúde mental aumentou Segundo o levantamento da eFarma Uma das principais startups De base tecnológica Que atuam na área da saúde no país De acordo com o levantamento A venda de medicamentos Para doenças mentais Cresceu 88,4% em 2023 Remédios para tratar a depressão Foram os que mais foram adquiridos Com 73,34% Em seguida Remédios para ansiedade E síndrome do pânico Os medicamentos que auxiliam Contra a ansiedade São chamados de ansiolíticos A venda desses medicamentos Aumentou em Três Lagoas Como conta farmacêutica Vânia Negrão A demanda de ansiolítico Tem crescido bastante Numa faixa etária Tipo assim De crianças Hoje também estão tomando E vai até os adultos Por causa da rotina E cresceu bastante Tipo uns 60% Mas qual é o público Que mais procura Esse tipo de medicamento? Os adultos Que são geralmente Mais a classe Hoje as mulheres Mas os homens também Já estão procurando bastante Em pauta Está a cetralina A fluxetina E o desvê São os mais procurados Hoje em dia Para a ansiedade Entre os medicamentos Mais comercializados Em 2023 Estão a cetralina A fluxetina E o clonazerpam Que estão disponíveis Na rede pública Ou privada A custo baixo Mas é importante Lembrar dos efeitos Colaterais Que esses remédios Causam Como explica O médico Vinícius Neves É importante a pessoa Saber que os efeitos Colaterais São muitos Que podem acontecer Não é porque Existe uma lista Muito grande De efeitos colaterais Que eles vão Necessariamente Acontecer com a pessoa No começo do uso Dessas medicações Todas elas levam Costumam levar um tempo Para fazer um efeito positivo Normalmente são efeitos Colaterais Que acontecem no começo Mas às vezes Pode ter muita sonolência Irritabilidade Pode ter algumas Alterações de humor Pode ter problema Com insônia Também Efeito colateral Contrário Às vezes uma sensação De fraqueza Perda de libido Pode ter emagrecimento Pode ajudar a engordar Também Então são os efeitos Colaterais um pouco Mais comuns Dores de cabeça Isso um pouco mais A curto prazo Aqueles que são Estarja preta Que a gente fala A longo prazo Eles costumam Causar também Muita perda de atenção Perda de foco E principalmente Perda de memória Em Três Lagoas O número de tratamento De pacientes com doenças mentais Aumentou nos últimos anos No ano passado Foram realizados 24.242 atendimentos Na rede de atenção Psicossocial do município Individuais E em grupos De serviços como Consultas Terapias Oficinas E acolhimentos A psicóloga Jordana Barbosa Que atende No ambulatório De saúde mental De Três Lagoas Pontua que a demanda Cresce a cada ano Nós observamos hoje Em Três Lagoas Um aumento Na demanda Dos casos Em saúde mental Assim como Um aumento Da gravidade Também De forma geral A gente pode usar O antes pandemia O pós pandemia Para marcar isso E a gente está tendo Um aumento muito grande No número de encaminhamentos Para atendimento Na rede São os transtornos Relacionados A ansiedade E os tipos De depressão Começando em uma depressão leve Seguindo até Para uma depressão profunda São os que a gente mais recebe Temos também Transtornos graves Que são recebidos No CAPS Percebemos também Um aumento Nas pessoas Com ideação suicida E também Com planejamento A psicóloga Explica ainda Como os medicamentos Agem no corpo E chama atenção Para o uso abusivo Dos remédios Realmente aumentou Bastante o uso Porque a medicação A gente tem essa O efeito dela É mais rápido Do que uma terapia Por mais que ela demore Um pouco para agir No organismo E alcançar O objetivo Que o médico Que o psiquiatra Ou o clínico Espera Mas ela tem um efeito Mais imediato Do que uma psicoterapia Que é a outra forma De tratar os problemas Em saúde mental Todo e qualquer tipo De medicação Usado Fora da prescrição médica Ele faz mal Ele pode te levar A uma dependência Hoje nós temos No CAPS Onde a gente trata No CAPS AD Onde a gente trata Vícios Pessoas que tem Faz o uso Problemático de medicação Que não vive mais Sem a medicação Então é muito importante Seguir a prescrição Que o médico passa A gente brinca Com os pacientes Que não façam uso De medicação Igual o antibiótico Tomei cinco dias Era para tomar sete Estou bem Eu paro Ou eu tomar mais Para ficar melhor ainda Não é assim que funciona Vale ressaltar ainda Que os pacientes Podem contar Com o apoio Da Rede Municipal De Saúde De Três Lagoas Que disponibiliza Tratamento Para esses tipos De problemas Para aqueles Que são mais comuns A pessoa pode procurar A unidade básica De saúde Que os médicos Conseguem tratar Então a gente fala Dos mais comuns Que é uma ansiedade Leve a moderada Uma depressão Leve a moderada Com a medicação Com a medicação disponível Na unidade de saúde Mais o apoio Do profissional É possível tratar Existem também Os CAPs Existem também Atendimento psiquiátrico Existe também Medicação de alto custo Em alguns casos São necessárias Algumas medicações Um pouco mais avançadas Além também Daquilo que Do ponto de vista De tratamento De profissional Que é o mais necessário Para esses casos Que é o atendimento Do psicólogo Então no município Tem psicólogos Que também estão fazendo Atendimento E até na rede básica De saúde A tendência é que a gente tenha Uma disponibilidade maior Nos próximos meses De profissionais Da psicologia Que são fundamentais Para fazer o tratamento Desse problema De saúde mental 7h52 Agora 7h52 Minutos Gente As consultas Por telemedicina Têm sido implantadas De forma gradual Em estados E municípios Desde a pandemia Da covid-19 Após considerar Como um sucesso A teledematologia No ano passado A saúde Agora pretende Investir em outras Especialidades Neste mesmo modelo A reportagem É do Emerson William Com o objetivo De agilizar Os atendimentos E desafogar A fila na saúde A prefeitura De Três Lagoas Pretende investir Na implantação Da telemedicina No serviço De saúde pública Do município Em 2024 De acordo Com a secretária Municipal De saúde Elaine Fúrio Este método De consultas É uma das maiores Apostas Para o último Ano da gestão Então nós vamos Apostar Na telemedicina Principalmente Para a área De saúde mental Principalmente Para a rede De atenção Psicossocial Por quê? Porque nós temos Uma dificuldade Muito grande Em encontrar Alguns profissionais Para essa área E aí eu vou te citar Aqui o neuropediatra Nós não conseguimos Colocar neuropediata Para um atendimento Aqui em Três Lagoas Nós temos Uma profissional Que é uma profissional Concursada Mas ela é concursada 20 horas E nós já tentamos Por outros concursos Processos seletivos Nós não tivemos Nenhum inscrito E também Contratação Então nós não Conseguimos Colocar um profissional Em neuropediatria Para atender Aqui no município De Três Lagoas Então é uma Especialidade Que será atendida Então pela telemedicina Além da especialidade De neuropediatria Outras prioridades São profissionais Fonoaudiólogos Terapeutas Ocupacionais E neurologistas A previsão De que sejam investidos 580 mil reais Na contratação E manutenção Do serviço De telemedicina Ainda neste ano Este tipo de consulta É realizada De forma digital O médico Faz o atendimento Do paciente Via chamada De vídeo Por um aparelho Que faz a captação De imagens Seja ele Seja ele um computador Notebook Ou aparelho celular O paciente Durante essa consulta Permanece acompanhado De um profissional Da unidade de saúde Na qual ele Marcou a consulta O médico Tem acesso Ao prontuário Do assistido Assim como Os exames solicitados Em caso De um retorno Apesar do município Investir neste método A secretária Garante que a telemedicina Será implantada Apenas em casos Necessários E que a prioridade Ainda é o atendimento Presencial Sim, a gente também Está no aguardo Desse processo seletivo Para ver o que Nós vamos conseguir receber Porque ter esse profissional Para nós Dentro do município Atendendo É muito melhor Do que pela telemedicina Então nós vamos deixar Para a telemedicina Realmente Aqueles profissionais Onde a gente esgotou Todas essas possibilidades De contratação De qualquer outra maneira Para trazê-los Aqui para o nosso município Desde 2020 Devido a pandemia Da covid-19 O SUS tem ofertado Consultas por telemedicina Em todo o Brasil O que vem sendo Adotado gradativamente Por estados E municípios Em alguns casos Há poucos meses A rede municipal De saúde Tem contado Com atendimento De teledermatologia O serviço É fornecido Por uma parceria Entre prefeitura E governo do estado A coordenadora estadual De telesaúde Rosângela Dobro Explica como é A consulta Na prática O telediagnóstico Em dermatologia Ele nada mais é Que um registro fotográfico De imagens Que são tiradas Através de um ponto De referência Fixo Permanente Nas unidades Onde são implantadas E onde são encaminhados Os pacientes Com as suas solicitações Médicas E esse registro Após essa captura De imagens Eles são enviados A uma plataforma Que vai processar Analisar E laudar Estes resultados Encaminhando Normalmente No máximo Com um tempo De 72 horas Para a coordenadora Este modelo de consultas Tem ajudado A diminuir A demanda De atendimentos No SUS É uma das importâncias Fundamentais Que o Telesaúde Trouxe De avanço Para assistência E para promoção Do SUS É a redução Das filas Então o atendimento E redução Da demanda Dos pacientes Que ficam Nas regulações Dos municípios Uma aproximação Da assistência Do paciente Ao uso Da especialidades Médicas Então uma aproximação Maior Um acesso Desses pacientes A estas especialidades E bem como Uma ausência De deslocamentos Desnecessários Dos pacientes Podendo Eles estarem Sendo Atendidos Remotamente Independente Do local Onde Estejam Agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 58 Antônio Luiz É hora da gente Fazer o sorteio Agora Da promoção Né Saber então Antônio Luiz Quem foi o sortudo Quem foi a sortuda Quem mandou a palavra IPTUI Para o 3509 7500 E vai ter o seu Imposto pago Pelo grupo RCN De comunicação Vamos lá Então atenção Olha o seu celular É final 89 e 86 É mulher Olha É a Tanilha Aparecida Marango Tanilha Aparecida Marango Do celular Final 89 e 86 Foi a contemplada Foi a contemplada Mas tem o IPTU Pago pelo grupo RCN Legal né Tanilha né Olha Tanilha Parabéns Viu gente Se você não foi contemplado Desta vez Fique atento Tem muitas promoções Tem a Casa dos Sonhos Para você participar É facinho Basta você mandar um oi Aí para o nosso WhatsApp 3509 7500 Fazer o cadastro Ali certinho Aí você fica sabendo De todas as promoções Do grupo RCN De comunicação Tá bom Eu quero agradecer A todos que participaram Todos que mandaram O recadinho Bom dia A Cleo Mariano Desejando né É Sucesso Ela diz Olha Parabéns Pelo Dia Internacional Da Mulher Você faz parte deles Obrigada a todos vocês Cícero Flamenguista A todos vocês que interagiram Que mandaram o seu bom dia Um ótimo dia Para você também Uma excelente sexta-feira Um excelente fim de semana A gente volta a se encontrar Na segunda-feira Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Até lá Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Forme lá em imóveis Planejados Sob medida Para você E estoque materiais De construção Na Capitão Linto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco RCN Notícias RCN Notícias RICN Notícias E aí